Quantas vezes será que o jogo vai travar nesse episódio? Eu imagino que pelo menos deve travar pelo menos uma vez, mas enfim... A selva está pegando fogo, como vocês podem observar. Obviamente uma fase inspirada por Spark The Electric Jester 3. Espere, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu vou fazer um corte de corte do botão. Tremendo princípio ali, mas eu definitivamente apertei o botão de boost ali, vamos ter cuidado aqui, ok? Aquilo definitivamente não foi muito cuidado, mas paciência. Enfim, o que eu ia dizer é que eu imagino que... Espera aí, isso aqui é simplesmente a última fase, só que ao contrário, porque é isso que parece pra mim. Bom, e com outras alterações além disso, mas tudo bem. Ah, e ah, novamente, outra fase extremamente vermelha aqui, que provavelmente vai esconder... Ah, referência a Sonic 6. Ok, e ah, novamente, provavelmente vou... Pera, é o que? Meu, sabe o que isso aqui está me lembrando? Da luta contra a Dark Gaia em Unleashed Wii. Só que, tipo... Ok, eu consegui lightning aqui, que me leva pra cá. Oh, meu Deus, eu não consigo nem, tipo, completamente... Ah, identificar aqui a equipe nesse lugar aí, tipo... Sim, eu estou secado. Ok, eu gosto do Sonic simplesmente tentando fazer piadas e são simplesmente as mais horríveis do mundo. Tem? Ué, o quê? Hã? Eu coletei um anel vermelho? Quando? Eu nem processei quando isso aconteceu. Ok, isso aqui é só pra você utilizar a Burst e não realmente funciona em outra ocasião. Mas, tudo bem, giro e outra moeda adquirida. Por que o jogo está dizendo que eu apertar Y ali, eu não tenho a menor ideia, porque definitivamente não é isso o que eu deveria apertar ali, mas... Ah, tudo bem. Ei, o segmento 2D, que também tem o momento drill. Peraí, isso é o anel vermelho mais fácil de ser adquirido no mundo inteiro, mas... Ah, tudo bem. Peraí, eu tenho um lightning? A resposta é sim. Ok, beleza, maravilha, vamos continuar aqui. Ah, eu acho que adquirir o segundo anel vermelho vai ser a coisa mais difícil, porque provavelmente está em algum lugar alternativo, etc. Oh, não, eu tinha oportunidades e fracassei completamente ali. Bom, paciência. Ah, ok, isso está funcionando. Isso está dando certo apesar de tudo. Ok, quando você bate em alguma coisa... Yes. Quando você bate em alguma coisa, o Sonic se gira no meio do ar de uma maneira que realmente não é nem um pouco legal. Isso, e é, tipo aqui, isso impede que o Sonic mire adequadamente onde ele deveria. Ah, não sei como exatamente você vai rápido... O que é isso? Ok, tem simplesmente... Oh, eu acho que era um pedaço de Cassino Forest simplesmente por ali. Peraí, ok, eu já tenho um lightning, está tudo ok, eu posso... Ok, eu não tenho um lightning, deixa para lá. Acredito que eu nem tinha oportunidade, mas é... Eu acho que aquilo era mais para conseguir anéis do que qualquer outra coisa. Absolutamente parece que era só para conseguir anéis mais do que qualquer outra coisa. Ok, segmento de Skydiving. Algo que certamente me enxerga... Ahá! Eu sabia! Tipo, você não simplesmente coloca um segmento de Skydiving em Sonic sem esconder pelo menos um anel vermelho. Simplesmente isso se tornou uma lei aqui. Meu, eu só estou vendo que, tipo, coletar as medalhas acho que vai ser complicado devido aos segmentos de Quick Step, etc. Estou realmente correto sobre isso, não tenho a menor ideia, mas tudo bem. Ok, o radar diz que está só para cá, mas espero que não estamos tão tarde. Bem tranquilo, em termos de dificuldade, fora problemas que aconteceram antes ali, mas... É, tudo bem. Temos mais um anel. Ai, meu Deus, missão diária foi obtida. Ok, eu me pergunto uma coisa, tipo, evidentemente tem as missões diárias aqui, mas sei lá, será que fazem o efeito que faria no jogo original, não tenho certeza. O volume da cutscene é muito maior do que qualquer outra coisa aqui. Ah, olá? Alguém de casa? Ok. O gato está traumatizado, pelo que parece. Espere um minuto, aliás está! Oh, era uma bomba. Ok, tudo bem. É uma noite muito fria para estar jogando rouleta, hein? Sim, muito subtil, invento. Mas eu acho que o que você está falando? Ah, meu Deus, o volume está tão alto comparado ao resto. Eu decidi ter um pouco de futebol, então, os soldados que chamam. Ah, era tudo falso! Ah, era tudo falso! Huh, estamos jogando em doubles agora, não é? Ah, não é bem. Ah, eu acho que no máximo deve ter um chefe nesse lugar, nesse mod inteiro só, por causa de tudo, mas o Neo Metal era um dos Infinix. O Neo Metal Sonic? Neo Metal Sonic. Isso explica a questão. Você acha que você tem que fazer um pequeno time de tag de seu próprio? Brasileiro, mas você está muito tarde. O Rubi me mostrou poder. Mais poder que você esperava conseguir. Isso me deixou liberar das minhas estrelas de mestre. No canon, aparentemente, o Eggman simplesmente deletou completamente a memória do Metal Sonic, depois do Sonic Heroes. Me surpreende o fato de, tipo, ter criado outra inteligência artificial depois. Três, inclusive, para falar a verdade. Desenvolvimento. Bem, eu não posso conseguir o que você quer? Volte-se, se inscreva-se para uma boa luta. Ah, eu acho que é, simplesmente... Tiveram a decisão mais de fazer as lutas em cutscenes do que qualquer outra coisa, mas... Ah, é meio difícil realmente prestar atenção em tudo o que está acontecendo aqui. Estão prontos para se desistir? Ah, quando são, simplesmente, cortes tão rápidos entre tudo aqui, tipo... Ah, especialmente, considerando o que eu estou comentando. 95% de chance porque eu estou comentando, para falar a verdade. E o que vai acontecer agora? O Zé Avatar vai, simplesmente, encostar no Phantom Ruby e salvar todo mundo novamente? Provavelmente. Com tanta confiança, você tem que continuar em casa. Ou será que vai ter, tipo, uma fase de verdade do NoSpace? Ok, fase de verdade do NoSpace, definitivamente. O Zé Avatar vai vir para o seu pequeno escritório. O que exatamente faz esse fator em seu plano mestre? Espera aí. Hã? Deixa... Espera aí, eu não entendi o que acabou de acontecer ali. Deixa o covarde correr por agora. Ele não sabe nada sobre nossas intenções. Pessoal, toda a realidade vai vir para o Colo Will. E eu vou ser o único, verdadeiro Sonic. Mesmo a motivação. É claro. Só tenta não testar minha paciência ainda mais. Por quê? Pelo que eu tinha entendido... Oh, não! Isso era simplesmente um portal? Não, NoSpace. Oh, o ovo da morte de novo, é claro. Homem deacon, ativado. Sonic! O que aconteceu? Você está olhando um pouco pior por onde? Onde está o garoto? O todo foi uma caixa. Eles fizeram o pulo em nós. Eu apenas consegui sair. Esses dois Luditics enviaram o garoto para o NoSpace. Ele está ficando lá sem mim. Esses dois Luditics? Oh, sim. Lembra do Neo Metal Sonic? Vamos pegar isso. Ele está voltando. E ele está em cahoots com o Infinite. O que? Neo Metal Sonic? Oh, cara. O cara não sabe disso. Eu acho que ele está preocupado com esse. O que é ele? Ele é tipo um Metal Sonic neon? Não bem. Mais assim, Eggman decidiu dar um upgrade ao Metal Sonic um dia. O que realmente afirou. Sem o ferro do Eggman, o Metal Sonic é louco e perigoso. Você está seguro de que ele não é apenas um dos infinitos ideais? A proposta, eu escutei um comentário que me deixou confuso. Ah, que tipo... Os modelos... Aqui nessa cena são avatars de VTubers. O que... Positivo. Estamos em problema se esses dois eram todos os mundos. Não tem signo dos Esmeraldos Caos também. Ou seja, não exatamente avançando as cenas. Não estou brincando. Então, qual é o nosso próximo movimento? Espere um minuto. O Satellite foi despeitado para o Splendor. Estou saindo do transponder. Enquanto? Onde está ele? Sim, ele foi teleportado para o Ovo da Morte. Parece que está sendo transmitido por causa do Ovo da Morte. Então, você vai correndo um minuto. Ele precisa de milhares Millionen! Ok! Vamos lá! Vamos! Vamos trabalhar para o mundo. Vamos ter um caminho debaixo. Ok, isso aqui ainda é um segmento de quick step. Ok, então. Vamos ver. Não, com todo esse vermelho, eu acho que vai ser realmente difícil encontrar. Ok, eu acho que foi naquele trilho. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu estou confuso, eu estou perdido. Será que utilizando, tipo, o Burst ali, isso nos leva para algum outro lugar? Eu não sei. Tipo, se eu pelo menos soubesse onde estava a primeira moeda, isso iria dar uma facilitada, sem dúvida alguma. Ok, tudo bem. Eventualmente... Oh, peraí. Acho que aqui é bom utilizar isso. Foi a mesma coisa que eu fiz na última vez. Eu não lembro. Eu simplesmente não me lembro de maneira alguma. Ok. Aqui é a parte que ele desiste e... Espera um momento, deixa eu observar. Ok, nada ali em cima. Ah, e provavelmente não é um bom uso de lightning ali, apesar de tudo. Ok. Quer saber? Eu acho que eu já passei por onde... Oh! Ok, isso aqui é completamente diferente do que eu imaginava que seria. Mas eu acho que eu já perdi a moeda. Yeah, yeah, definitivamente eu perdi a moeda. Fiquei tipo... Essa aqui é qual mesmo? Eu não sei se é a terceira ou a quarta ou sei lá o que, mas... Ok, deixa eu tentar seguir por cima novamente. O que? Aquele... Aquele som ali do rádio, tipo... Meio que feito pra parecer interferência, tipo aquilo não é o... Som de teleporte de Dragon Ball Z? Eu acho que é, mas eu posso simplesmente estar escutando isso errado, mas... Ou é aqui? Nossa, eu literalmente não tinha percebido aquela moeda quando eu coletei ela. Ok, tudo bem, não importa. Vamos continuar... Yeah, vamos desacelerar, seguir pelos caminhos de cima e... Evento... Uau! É! Está ali! Tão simples assim de se coletar. Ok, então. Tinha toda a árvore em fogo. Eu não acredito. Eu poderia ter coletado tudo da primeira vez, mas tipo, por causa da situação de vermelho no vermelho, eu literalmente não consegui ver aquele anel. Tipo, você... Sério? Foi atingido ali? Quer saber? Tanto faz. Tipo, vocês viram aquilo. Não é verdade? Vocês viram como... Ok, quer saber? Válido. Completamente válido. Sem motivo para reclamação. Oh, ok. Nota mental. Não tomar esse caminho porque é uma situação de... Drift forçado de baixa qualidade de Sonic Forces. Ahm... O que eu ia dizer? Oh, é! Tinha espinhos vermelhos neon brilhantes ali. E aqueles espinhos vermelhos neon brilhantes e estavam se misturando com o brilho vermelho neon brilhante, redundante. Novamente! Simplesmente vi um Y ali em cima e pensei... Oh, yeah! Vou apertar Y. Tipo, por que ele está aparecendo? Não. Eu acho que isso simplesmente... Ok. Momento maravilhoso ali. Acho que sempre que você coleta o Lightning, você... Ok. Eu acho que é isso. Peraí, eu apertei o... Então... Ok. Tudo bem. Tentativa número mais... Uah! Eu estou extremamente confuso com tudo que aconteceu ali, mas tudo bem. É melhor seguir por esse caminho e tipo, isso me treina potencialmente para o futuro. O futuro de tentar conseguir Rank S. Sim, eu estou assistindo. A propósito, eu me pergunto... Peraí, isso não... Ok. Não, aquilo não é um caminho onde utilizar. Lightning me leva pra qualquer lugar. Quer saber? Pera, fala... E... A verdade, eu acho que seria legal ver os outros caminhos com os outros Wisp, mas tipo, esse Wisp que eu estou usando aqui, Jed, foi porque eu tinha acabado de adquirir Lightning ali. Ok. Tipo, agora eu compreendo. Ah... Yeah, por mais legal que isso seja potencialmente, eu não estou tão interessado considerando o quão bom Lightning é para conseguir Rank S lugares. Ok, tudo bem. Vamos seguir por aqui. Ah, não foi uma divergência super significativa entre locais ali. Interessante esses pontos de... Ah! Pontos de... Ah! Pontos de... Ah! Ok, eu não consigo imitar a voz dos Avatar ali. Honestamente, meio que impressionante consegui fazer uma voz tão esganiçada daquele jeito, mas... Ah... Eu caí. Ok. Por completa falta de compreensão. Enfim, é essa, a gimmick que te... Que te arremessa pra frente. Isso... Não era algo que existia assim. Dá pra você passar... Ah! Pera aí, eu não tinha coletado... Quer saber? Tanto faz se eu tinha coletado ou não. Isso aqui é mais lento, mas serve. Ah... Ok. Aquilo não deu certo. Não é somente... Ui! Oh! Quer saber? Eu acho que eu... Conseguir um Rank S vai ser um pouquinho mais preocupante do que eu tô achando. Simplesmente, por todos os momentos ali, que é o meu que acabei fazendo, parcialmente por a sorte da primeira vez que eu tentei. Ah... Porque... Ah... Isso... Tem mais umas inconsistências de Sonic Forces aqui. Ok. Cair pra cá... Ah... Quer saber? Eu acho que, tipo... Ir devagar aqui não é algo importante pra você conseguir pegar muitos anéis. Tipo... Acho que é melhor você minimizar o risco do que qualquer outra coisa. Ok. Outra coisa. Vocês percebem, tipo... A animação toda que acontece quando você coleta anéis que eles sobem, então... Eles caem no Sonic ali. Isso obstrui pra caramba a sua visão. Eu já tinha meio que semi percebido isso antes, mas tudo bem. Ok. Não. Você pode, de fato, utilizar os pontos para trapacear ali e conseguir Rank S mais fácil. Ok. Eu pensei que isso fosse algo que tivesse sido removido ali, mas... Vamos fazer um short cut sobre a força. Ah... Frustrantemente... Isto não é o caso. Ok. Vamos lá. Será que agora eu vou conseguir o Rank S nessa tentativa? Boa pergunta. Realmente, espero que sim. Mas acredito que não irá acontecer. Ok. Mas tudo bem. Simplesmente... Vamos tentar... Ser perfeitos. Ok. Eu poderia ter subido ali em cima. Meus reflexos não foram adequados e eu fui mais devagar. Mas, novamente, está tudo ok, mais ou menos. Opa, era isso? Aqui é um bom lugar para se utilizar o Lightning. A quantidade de anéis ali pode compensar o tempo extra que eu vou tomar aqui. Enfase no pod. Porque, tipo, eu provavelmente vou acabar tendo algum acidente em algum momento que vai fazer eu perder meus anéis. Especialmente considerando aquela sessão de quick step perto do fim da fase. Aquela sessão de quick step eu acho que vai simplesmente acabar comigo quando a chance aparecer. Ah! Meu! Oh, é. Isso aqui era o momento de utilizar Burst. Eu simplesmente vi o negócio ali em cima, brilhante. É, tudo bem. Simplesmente ser atingido ali completamente acaba com as suas chances. Ok. Dessa vez, a gente progride. Ah, isso aqui sequer vale a pena. Eu acho que não, pra falar a verdade. Hum, tem um caminho alternativo ali que eu poderia ter tomado. Eu não sei. Eu realmente não sei, mas de boa. Ok. Aqui absolutamente é um lugar onde eu vou dar uma desacelerada boa. Pra seguir. Que? Eu deslizei ali por debaixo. E o jogo simplesmente discordou por algum motivo insano. Ok. Tudo bem, de qualquer modo. Vamos utilizar isso aqui como uma tentativa de alguma coisa. Ok, novamente eu cometi o mesmo erro. Eu simplesmente não tinha chances. Tipo, ali tudo instintivamente me diz. Pule. Você precisa pular aqui. Ah, percebi que eu não encontrei nenhuma medalha lunar até agora. Oh, é. Porque não só as medalhas lunares que eu estou procurando são os números. Então, é claro que isso vai ter uma tremenda diferença. Jumento conhecido como eu. Ok. Tudo... Tudo bem. Honestamente, eu não sei o que aconteceu ali. Eu apertei o botão e... Simplesmente, o botão foi apertado e nada foi feito ali. Muito, muito esquisito. Mas é. Se a gente chegar no fim da fase sem levar pancada nenhuma, eu acho que vai me garantir um rank S. Sim. Quer saber? Com o bônus de 1.2 de 20% extra, isso provavelmente vai eliminar bastante aqui. Quer saber? Eu deveria ter utilizado o Lightning ali. Oi, ok. Isso foi um momento mágico, sem dúvida alguma. Quer saber? Eu acho que os anéis vermelhos realmente deveriam te dar um bônus grande de pontos também. Igual acontecia em Sonic Forces. Igual acontecia em Sonic Colors, eu deveria dizer. Falando mais corretamente. Ok. Tudo bem. Vamos seguir por aqui. E... Vamos ver como isso vai progredir. Ok. Eu não tenho Lightning aqui. Isso é o importante de se ter em mente. Porque isso significa que eu vou ter que seguir por aqui dessa maneira. Ok, beleza. Não seja atingi... Ok. O que o jogo quer que eu faça aqui? Oh! Você tem que dar um home attack ali. Portanto... E a nota mental. Não use o boost ali. Ok. É mais ou menos por aqui que a catástrofe aconteceu. Oh yeah. Salte. Home attack. Uau! Tudo deu certo. Agora... Ah... Yeah. Ok. É aqui que você bate ali. Então o desastre acontece. Ah... Simplesmente eu vejo aqueles anéis. Ok. Deixa eu... Pelo menos ver qual que é o time bomb. Não! Que que foi aquilo? Ah... Tô dizendo. Eu acho que deveria ter sido... Sei lá. Expandido o alcance de home attack. Ok. Dá pra fazer isso. Era isso que eu não queria fazer. Lembre-se de deslizar depois daquilo. Ok. E agora quando eu chego aqui... Ok. Segue em linha reta. Então Lightning no último momento. Ok? Fantástico. Quer saber? Deixa eu... Me treinar aqui neste último momento da fase. Porque isso... É evidentemente algo importante. Ahn... Cadê? Oh... Será que os... Anéis vão estar aqui? Ahn... Quer saber? Realmente parece que não. Preocupante. Preocupante. Ok. Esquerda... Direita... Simplesmente... Siga... Os anéis. Ahn... Aquela hora que você tem que ir pra esquerda duas vezes rápido. Isso... Realmente parece o tipo de lugar que vai fazer... Simplesmente... Tudo dar errado. Completamente. Música T coulirros dessa... Oh! Tend'á alguém ali? Você precisa de emergência? Acredita! Tend'á! Estamos na nossa viaja! C'mon, parejo. Vamos tomar uma cura sobre a Força. Tchau, tchau. 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 ali mas tudo bem ah será que sei não sinto que se você fizer aqui ou deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui sem ser atingido dá para fazer mas novamente o atraso atrapalha sem dúvida alguma ok tudo bem eu perco anéis atualmente isso aqui deveria ter um sistema de ou você só perde 20 anéis quando você é atingido mas é simplesmente ver esse tipo de coisa me deixa um pouquinho animado para os tipos de mods que eu vou encontrar em sonic frontiers eventualmente bom onde estão as medalhas da lua ou ou ok tá aí uma medalha da lua isso é o que inicia ou é simplesmente parte do segmento eu preciso saber e para saber eu preciso seguir pelo caminho de baixo eu tô começando achar que aquilo é o fim do segmento mas ou é eu estava completamente correto ok tudo bem certo coletei aquilo ótimo ótimo mais um e o último ou mais um e o último e eu não coletei o último é aquilo foi um momento mágico da brome o parede invisível o que eu errei ali eu não sei mas tipo eu não estava confiante ali no meu poste como vocês puderam perceber então eu acho que ali é mais uma questão de você fazer aquilo rapidamente do que qualquer outra coisa então de boa de certa maneira olha aconteceu tantas vezes esse negócio de eu sair voando ali naquele lugar que é um negócio impressionante só que seria legal um negócio que te levasse de volta para o último checkpoint aqui isso é uma função que iria ajudar bastante em alguns segmentos mas enfim um ok dois fantástico três quatro e finalmente cinco e ok isso foi bem me isso foi bem melhor do que qualquer outra palhaçada em outras fases agora é só questão de terminar isso aqui ok essa aquilo que ele falou sobre estar sem graça tipo me faz eu posso pensar alguma coisa existe sinceramente um único momento na série sonic inteira na qual o sony genuinamente sinceramente disse alguma piada engraçada ou sempre tipo foi a coisa mais tosca do mundo e tipo a piada era o quão tosca era o que ele disse e o quanto é o fato dele achar engraçado que ele disse porque sinceramente eu tô tentando procurar um exemplo e eu não tô encontrando nenhum tipo a única coisa que vem a minha mente é tipo aquela frase lá do de nenhum copyright impedir ele mas tipo aquilo ocasião onde ele estava falando sozinho com um robô sem inteligência artificial que não fala então definitivamente aquilo foi feito para ser tipo um momento de comédia cringe onde você fica com vergonha e acha isso engraçado mas a sonic não é um comediante ele definitivamente tenta fazer o estilo de comédia do homem-aranha mas completamente fracassada batendo com a cara na parede estilo sonic lost world toda santa vez e postem nos comentários genuínas piadas engraçadas que o sony fez em algum momento eu ia falar acho e não conta mais também não consigo imaginar nenhum exemplo de lá e